Banda Fabulosa Esses que ficam chorando, se lamentando Jurei que te faria apagar cada lágrima que derramei Desde a última chance que eu te dei, você fez tudo errado E não há nada, nenhuma palavra que me faça esquecer Nas decepções que eu vivi contigo Tempo perdido, me iludindo Eu vou deixar você correr atrás de mim Só pra sentir na pele tudo que eu senti Eu quero ver você chorar Me pedindo pra voltar Só que não dá meu bem porque eu quero alguém Que cuide bem de mim Que me faça feliz Você conseguiu me perder Você conseguiu desfazer O amor que era tão lindo É sucesso É tarde legal É Marcos Silva Banda Fabulosa O amor que era tão lindo O amor que era tão lindo É scripção E me faça feliz Você conseguiu me perder Você conseguiu desfazer O amor que era tão lindo Você conseguiu desfazer o meu amor Tão lindo Você conseguiu desfazer o meu amor Sucesso! Marcos Silva